Quando o cabra é corno Qualquer coisa serve pro povo mancar Uma chifrada boa é sempre um bom motivo pro povo falar Eu entrei no quarto, senti um cheiro estranho Arrudei a cama, no chão melecado encontrei o pijama Sem ser o de bolinha que eu costumava usar O que tanto me doeu, que cheirou a chifre Um pedacinho daquele batife Um fio de penteio no seu bebidol Tentei soltar minha voz e saiu um ungido E aquele fio de penteio retrocido Hoje é o culpado, deu seu corno só Quando o cabra é corno, qualquer coisa serve pro povo mancar Uma chifrada boa é sempre um bom motivo pro povo falar Eu entrei no quarto, senti um cheiro estranho Arrudei a cama, no chão melecado encontrei o pijama Sem ser o de bolinha que eu costumava usar O que tanto me doeu, que cheirou a chifre Um pedacinho daquele batife Um fio de penteio no seu bebidol Tentei soltar minha voz e saiu um ungido Daquele fio de penteio retrocido Hoje é o culpado, deu seu corno só Oh, chifrada violenta Oh, chifrada violenta